Oi e aí rapaziada presença gamer na área tudo bom com vocês eu espero que sim rapaziada coloquei a rainha poupada meu 39 em falta quatro dias 23 horas daqui a pouco para já tô farmando aqui Dark para o level 40 vou trazer um vídeo especialmente falando só dela quanto tempo eu demorei deixava nesse level aí quem tiver curiosidade aí se inscreve no canal vai deixando aquele like se não vocês sabem né vai tomar é nego velho vamos ver aqui é resultado dos jogos de clã rapaziada que que eu vou pegar eu tô pensando em pegar esse livro das construções aqui é o que que o livro das construções faz supostamente de autoria do próprio mestre construtor este livro mágico pode ser usado para concluir instantaneamente instantaneamente qualquer melhoria de construção funciona nas duas vilas então isso aqui eu vou melhorar uma torre arqueira que eu vou colocar para o par assim que liberar um construtor né já vou farmar e vou dar um insta já é desses três livros aqui qual que eu vou pegar livro da luta é cheio de dicas de programas de treino eficiente esse esse livro mágico pode ser usado para concluir instantaneamente qualquer melhoria de tropa em andamento funciona nas duas vilas é tropa não vou querer melhorar não porque não vira apesar que tem algumas tropa aí que demora 10 12 dias né é livro de feitiço escrito por magos desconhecidos esse livro mágico pode ser usado para concluir instantaneamente qualquer melhoria de feitiço em andamento funciona apenas na vila principal eu vou pegar esse livro aqui eu já já vou falar o porquê que eu vou pegar esse livro rapaziada e vamos ler que livro dos heróis é cheio de pontos heróicos o rapaziada se pensou bobagem eu sei e com uma pitada de alta ajuda este livro mágico pode ser usado para concluir fazer instantaneamente qualquer melhoria de herói em andamento funciona nas duas vilas é interessante hein rapaziada o feitiço ou rainha arqueira level 40 e o qual pegar em sabe porquê que eu estou pensando em pegar aquele livro dos feitiços e eu tenho que melhorar o meu raio rapaziada e para melhorar pegar o raio ele demora 14 dias level 7 e eu acho creio eu que deve ser o último level e o raio né o level máximo é o level 7 é interessante ter a rainha level 40 em mano pensar que o raio eu não vou usar não e vamos pegar o do herói né o livro dos heróis é isso aí mesmo bom então aqui esse terceiro aqui 40 gemas 3.750 de dark ou 750 mil de ouro peca com dois ataques 40 gemas né qualquer coisa a gente acelera um herói o quartel por uma hora faz mais três milhões de ouro e vamos ver que esses feitiços poção de treino e este elixir energético acelera a produção do seu exército aumentando a eficiência dos quartéis fábricas de feitiços e regeneração de heróis funciona apenas na vila principal interessante né então treina todo mundo vou pegar ele vou pegar ele vamos ver os outros aqui poção de recursos um feitiço de aceleração transformando transformando transformado em poção este elixir mágico pode acelerar a eficiência do seu coletor e recursos por um dia funciona apenas na vila principal não compensa é acelerar o coletores creio eu né tem gente que gosta então a poção de recurso aqui nós leu né poção do poder e esta posição e odor forte pode acelerar suas tropas para o nível máximo permitindo permitido pelo seu laboratório por uma hora funciona nas duas vilas interessante né você tem aí para quem tá subindo troféu mas eu vou pegar esse aqui que acelera os quartéis dois feitiços e aqui também é de recurso vinte mil quatrocentos e cinquenta mil de elixir pegue um ataque 20 mil não vinte gemas né dois mil e 225 de dark um qualquer pé qualquer pego eu pego eu vou nas vinte gemas porque esses quatrocentos e cinquenta mil aqui é um ataque e a gente dá a gente pega né e o outro aqui 300 mil 300 mil 10 gemas pegar as gemas também espero que eu tenha feito uma boa escolha e vocês gostou deixa aquele joinha se inscreve no canal se não vai tomar surra de pau falou abraço e aí e aí e aí e aí